Música 20 vidas, 20 crianças e adolescentes apenas em uma das três casas de acolhimento institucional de Passo Fundo. 20, à espera de um pai, uma mãe, um lar e, acima de tudo, de amor. Diferentes histórias, mas que se unem em um mesmo sonho. Mamãe, ela vai indo passear. Ela bota a gente dormir. Olha a carinha. O município hoje tem três casas de acolhimento institucional, onde eles têm uma vida normal. É todo o processo de escola, saúde, atendimento psicológico, atendimento dentário. Todo o processo de ter uma vida saudável, essas crianças o município acaba oferecendo a elas. Foi aqui, na casa de acolhimento Roberto Pirovano Zanata, que surgiu uma grande amizade. Elas são amigas que eu nunca tive assim. As três amigas de 16, 12 e 10 anos enfrentaram o mesmo problema. Foram vítimas de violência. Meu padrasto me agrediu. Ele me espancou, na verdade. Porque a minha mãe me batia. Meu padrasto, ele se abusou de mim. E ele aproveitou que a mãe não estava em casa. O que você fez depois disso? Contou para a tua mãe? Eu contei isso que a mãe não acreditou e eu peguei e gravei. Essa outra menina também espera por uma família. Ela chegou aqui com um mês de idade, pesando pouco mais de um quilo. A mãe, viciada em crack. O pai, desconhecido. Ela veio parar na casa depois de ser encontrada com a mãe, que perambulava drogada pelas ruas da cidade. Hoje, com quase três meses, está saudável e chegando aos cinco quilos. Infelizmente, hoje, nós temos muitos acolhidos que são filhos de usuários de crack. Sabendo que os usuários de crack é um difícil retorno para a vida normal. Então, é feito, aguardamos e fizemos a internação. Buscamos que essa família se organize, mas é muito difícil essa família se organizar. Então, a gente tem buscado que nesses processos seja um pouquinho mais rápido. Antes da justiça encaminhar para adoção, são esgotadas todas as possibilidades da criança ou do adolescente permanecer na própria família. São feitas inúmeras tentativas para que a família se recupere. Caso isso não aconteça, começa a busca por uma família substituta. E a figura da mãe é tão importante, que enquanto uma nova não aparece para preencher o vazio, fica uma saudade, mesmo que a mãe tenha cometido erros. Eu quero ficar perto da minha mãe, só. Sente saudade da tua mãe? Sim. Sim. Tchau.